Vitor Sá, com um golaço de calcanhar, após cruzamento de Diplástico. O Atlético Mineiro tentou responder, mas esbarrou na defesa do Botafogo, que estava bem postado em campo. No segundo tempo, o técnico do Atlético Mineiro, Eduardo Koudid, promoveu três mudanças para tentar equilibrar o jogo, mas quem seguiu melhor foi o Botafogo. Matheus Nascimento marcou o segundo gol do time carioca e fechou o placar em 2 a 0. Com a vitória, o Botafogo se isolou na liderança do Brasileirão com 12 pontos, 2 a mais que o segundo colocado, o Palmeiras. Já o Atlético Mineiro aparece na 14ª colocação com 4 pontos. Na quarta-feira, o Atlético Mineiro enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, enquanto o Botafogo recebe o Corinthians no Newton Santos na quinta-feira. Ambos os jogos são válidos pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, pessoal, o que acharam da vitória do Botafogo?